Diretamente é... Restante Lava Fax Restante Lava Fax Restante Lava Fax Restante Lava Fax Olha o menor desempenhou Foi atrás do seu bololo Batalho conquistou Demoro mas chegou Graças a Deus Antes era hoje patrão Desde menor disposição Tá em busca do seu pão Humildade com os irmãos Olha o menor desempenhou Foi atrás do seu bololo Batalho conquistou Demoro mas chegou Graças a Deus E hoje é só grau e burulú Diretamente é... Restante Lava Fax O cara é sinistro O cara é sinistro O cara é sinistro Olha o menor desempenhou Foi atrás do seu bololo Foi atrás do seu bololo E uma merda E o cara é sinistro Foi atrás do seu bololo O cara é sinistro Ele tem que ir na procarna E tudo que o cara é sinistro Fincão Infinityng胎 Que é ,, org Лava Fax Espeçou a paz Espeçou a paz Espeçou a paz